E aí pessoal, tudo beleza? Hoje é faca, tá aí, da Kabar. Eu fiz um vídeo, podem ver aí no canal, da Kabar modelo Jaros, espetáculo de faca mais recente da Amazon. E essa aqui é a Kabar BK2, é uma faca de combate, de sobrevivência, já tenho mais tempo também, comprei na Amazon. Então, de vez em quando o preço abaixa, a gente lasca o cartão, fica pendurado, paga em 10 vezes, mas é uma faca imperdível, que eu estava há muito tempo esperando baixar o preço. É uma faca Becker Companion, faca de combate, feita nos Estados Unidos, a bainha é feita em Taiwan. Uma faca espetacular, vocês vão ver, vocês já conhecem, mas vão ver aqui na mão. Faca brutíssima, brutíssima. Vem um folheto interessante, conta uma história da cutelaria, que mudou de nome para Kabar, em função de um sobrevivente ao ataque de um urso parto, depois eu conto. O vídeo não fica longo. E aqui está ela, olha, faca espetacular, tá? É uma faca numa bainha de nylon, né? O cabo de um polímero de nylon também, depois eu falo em detalhes. Tem o olhal do fiel aqui, para você passar um cordelete, né? A bainha é em polímero, né? Já te falei, eu acho que é Celeron, alguma coisa assim, tá? É uma bainha super resistente a óleo, a solvente, tem resistência para não quebrar e por aí vai. Eu vou tirar a faca logo para a gente não ficar enrolando, né? Essa bainha aqui, ele dá um macete que você tem que apertar alguma coisa aqui atrás para tirar ela. Deixa eu ver aqui, ela já abre aqui, né? Você tem esse rebite, mas eu acho que você, fazendo aqui com o dedo, você tira a faca. Olha que faca. A faca aqui chega a impressionar, né? Pelo desenho dela, a simplicidade, a brutalidade, né? 6 milímetros de espessura, né? A faca toda tem 27 centímetros, só de lâmina tem 13 centímetros, né? 6 milímetros de espessura, você pode martelar à vontade aí para rachar lenha, bater, bater e fazer um monte de travessura com ela que ela resiste, né? Inclusive martelar aqui, ela tem um... Ela é full tang, né? Ela vem aqui, você tem um martelo para bater, quebrar vidro, tá? Ela é feita de aço 1095, um aço carbono bem forte, né? Com a dureza de 56 a 58 Rockwell. É bem dura, né? Ela é tipo drop point, que tem as pontas chegando quase que na meia... Em gota, né? Em gota, é um desenho de gota. Drop point. Ela é feita em Nova York, em Olean. Para as tropas americanas, ele equipa as tropas de combate americanas. O modelo BK-2, ele é bem simples, ela não tem muito adereço, né? A faca é bruta mesmo, essa faca é impressionante. Ela pesa 450 gramas, é bem pesada, bem sólida, bem equilibrada, né? Não é para cortar mato, isso aqui é para cortar, rachar lenha, para esculpir, né? Ela é espetacular, essa faca, olha a pega dela. Eles vendem o cabo de micarta, que eu estou esperando baratear na Amazon para comprar, porque é mais lindo ainda o cabo de micarta, né? Que é feito de linho, algodão e resina de pinheiro, resiste à chama. Esse cabo aqui é feito de zitel, que eles chamam. Zitel é um nylon, uma liga de nylon que resiste ao fogo, ela retarda o... Pegar fogo, retarda o derretimento por fogo, tipo quase que uma micarta, a micarta não pega fogo. Esse aqui tem retardante. É um nylon chamado nylon 66, tá? Tem alta resiliência à tensão, à pancada, não racha, né? E uma resistência química, solvente e por aí vai. Esse tipo de nylon, ele é usado pelas marcas famosas aí nas suas facas e canivete, tipo a Spyderco, a Benchmade, Grorman, Liderman, Smith-Welson, Fall Neven, Cold Steel, CRKT e por aí vai. Então é um material muito conceituado, muito bom, embora a micarta seja melhor ainda e mais bonita, mas é um cabo de respeito, zitel, tá? O que mais que eu posso falar? Só mostrar pra vocês, porque realmente essa faca aqui tira o fôlego. Ela é muito impressionante. As outras são lindas e tal, e a beleza dela é pela brutalidade dela, do desenho dela, simplicidade, né? Rusticidade. É uma faca bem rústica mesmo, de respeito, uma faca famosa. Você vê que a tropa de combate usa, porque não é pouca coisa, né? A bainha dela é de um polímero, já falei, bem trabalhada, igual àquela outra cabar que eu mostrei a Jaros, é um nylon, um nylon bem grosso, um nylon mesmo, né? Não é um tecido, não é bem resistente. A presilha também é bem acabada, com o botão acabamento em preto. Ela também é acabamento em preto. E fácil de levar, fácil de encaixar, não é? E é isso aí, ó. Kabar BK2 Companion, a faca de combate e de sobrevivência. Vocês sempre que tiverem oportunidade, fiquem de olho na Amazon, outro site aqui, no Mercado Livre também, que às vezes a pessoa baixa o preço, quer vender logo, baixa o preço. Essa faca aqui foi comprada por uns 500 e pouco, 490, 590. Ela sempre foi em mais de mil reais na Amazon. Um dia ela baixou, para mim, a surpresa, eu estava vendo outra coisa. Estava no meu favorito. Quando eu vi, nem titubei, comprei rápido, antes que acabasse. Essa faca aqui é imperdível. Fiquem garimpando, que ela aparece por aí, bom preço, tá bom? Aquele abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa faca.